Quando você me olhou, me deu um arrepio Há tanto tempo que eu não sentia isso Chamou minha atenção, ganhou meu coração Jeitinho todo engraçado, mentindo Sem contar que eu jurei Que não me entregaria assim a primeira vez Mas beijei e amei Aquele amor foi tão gostoso e quero outra vez Me joga na cama, beija minha boca, tira minha roupa Faz amor comigo e me deixa louca Me joga na cama, beija minha boca Faz amor comigo e me deixa louca Me joga na cama, beija minha boca, tira minha roupa Faz amor comigo e me deixa louca Me joga na cama, beija minha boca Faz amor comigo e me deixa louca Quando você me olhou, me deu um arrepio Há tanto tempo que eu não sentia isso Chamou minha atenção, ganhou meu coração Jeitinho todo engraçado, meio tímido Sem contar que eu jurei Que não me entregaria assim a primeira vez Mas beijei e amei Mas beijei e amei Aquele amor foi tão gostoso e quero outra vez Me joga na cama, beija minha boca, tira minha roupa Faz amor comigo e me deixa louca Me joga na cama, beija minha boca Me joga na cama, beija minha boca Faz amor comigo e me deixa louca Me joga na cama, beija minha boca Faz amor comigo e me deixa louca Me joga na cama, beija minha boca Viga, brora Me joga na cama, beija minha boca Me joga na cama, beija minha boca